Música Família, Porto Vitória, Deus sempre abençoa Todos conhecem, admiram, aprendem a respeitar Esporte, turco e porto, vitória, uma estrela a brilhar O Senhor e meus motivos, que dizeram com o que que são Me abençoa o Porto Vitória, meu clube do coração Me abençoa o Porto Vitória, meu clube do coração